Pessoal, mostrando mais uma captura aí, infelizmente o pessoal não deu pra me cravar aí o momento exato que eu peguei ele, mas vocês podem ver, é um galo de campinho né, filhote, tá na muda, ave muito bonita, entendeu? Aqui tem muitos deles, muito bonito o pássaro, que eu não sei dizer pra vocês se é uma fêmea ou um macho, mas é um pássaro muito bonito, entendeu? No próximo vídeo aí eu vou tentar mostrar aí o momento exato de uma captura desse pássaro, entendeu? Esse eu peguei no visco, hoje, agora há pouco, vou fazer a soltura agora dessa ave, bota ela de volta na natureza. Foi!